Salve, salve galera! Tô aqui do... Tirar aqui o capacete, pronto. Tô aqui do lado da coluna da hora, pessoal. Muita chuva aqui em Cateus, graças a Deus. Coluna da hora aqui, ó. Coluna da hora, molhou o celular. Coluna da hora, eu tô aqui embaixo da hora. Banca o Martins, pessoal. Quem é dessa época? Aqui mostrando pra vocês. Pessoal tomando um açaizinho. Soveitinho, né? Mr. Mix, milkshake. Joga ali à frente, Praça da Matriz. Muita chuva, galera. Muita chuva. Desde 5 horas da tarde aqui em Cateus. São exatamente na cidade. Deixa eu ver aqui a hora. Então... Calma aí, galera. Vai tremer um pouquinho, porque eu vou ver aqui a hora. São 8h57, galera. Desde 5 horas, muita chuva. 8h57. E ainda chovendo muito, graças a Deus. Ali na frente, o Correio. Isso daqui de Cateus. E galera, é muita chuva, muita chuva. Aqui é a lateral da parede da Rádio Educadora. Rua Santos Dumont, galera. A plaquinha aqui, ó. Isso aqui, antigamente, pessoal, era uma rua. Uma rua que dava acesso à praça da Matriz. Lembro que eu achei ruim na época que fizeram essa rua aqui. Porque cortou um acesso, né? Mas se você for parar pra pensar, pessoal. Foi bom a praça aqui, ó. Tem uns bancinhos aqui. Ficou bom demais, pessoal. Muito bom. Muito bom mesmo. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão no canal. Curtindo, deixando o like, deixando os comentários. Muito obrigado, galera. De coração. O canal, graças a Deus, cresceu muito. Estamos com quase 3.200 inscritos. Claro que pra um canal 3.000 é pouco. Pra um canal grande. Mas, galera, pra quem passou foi tempo postando vídeo com 40 inscritos. Tranquilamente, pessoal. É. 3.000 a mais. Dá um ânimo, né, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Vou dar um corte aqui. Vou tentar gravar ali a Praça da Matriz. Aí, eu encerro o vídeo, pessoal. Vou dar um corte e vou descer pra lá. Logo, logo, eu tô de volta aí. Vamos lá. Vamos lá pra Praça da Matriz. Galera, chegando aqui na Praça da Matriz. Graças a Deus, pessoal. Muita chuva na nossa cidade. Que igreja bonita, galera. É muito bonito esse cenário aqui de Cratéus, pessoal. Só quem ama a cidade sabe qual é a sensação de estar aqui nesse lugar. Muito bom, galera. Muita chuva na nossa região. Logo, logo, vamos comer muito milho aí cozido. Olha, logo, logo. Já tem gente comendo milho. Milho cozido. Canjiquinha. Canjiquinha com... Com... Como é? Com canela. Canela em pó. E é isso aí, pessoal. Graças a Deus. Muita chuva na nossa cidade. Tentar mostrar pra ali um pouco. Tá serenando bem pouquinho. Dá pra filmar sem prejudicar tanto o celular. A movimentação, claro que tá parada, né? Devido a chuva. Mas tá muito boa, galera. Graças a Deus. Muito tranquilo. Comércio vão ter uma quedinha. Vão... Não vão funcionar bem hoje por causa da chuva. Criançada ali tomando banho. Tomando banho de chuva. E é isso aí, galera. Esse vídeo... Soltar hoje também. Aí amanhã talvez eu não sorte. Porque eu soltei... Com esse daqui, se eu soltar ele hoje, é três vídeos. Eu vou soltar ele hoje. Que eu gosto de vídeo em tempo real, galera. Vídeo do mesmo dia. Raramente eu posto vídeo antigo. Então eu vou postar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, muito obrigado, galera. A todos vocês. Tô deixando a chave pique, galera. Mas é como eu disse. Algumas pessoas pedem. Então não se sintam obrigados nem incomodados. Só vou botar, galera. Porque tem algumas pessoas que pedem. É pra mim não ficar mandando direct. No direct, porque o tempo é muito corrido. Eu vou botar aqui quem quiser ajudar com um real. Dois reais. É pra gasolina, pessoal. O PIX é pra gasolina. Porque querendo ou não, ando muito. Todo dia, galera, é vídeo. Alguns... Eu... Eu coloco útil, agradável. Vou fazer alguma coisa e vou gravar. Mas esse de hoje não, galera. Tô dando uma volta aqui na cidade, na chuva. Tô igual um pinto molhado aqui. Pra tentar trazer conteúdo pra vocês. Mas é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa o like. Deixa o comentário. Valeu. Falou. Fui, galera. E até a próxima mais uma vez. Muito obrigado. É chuva, meu povo. Aqui em Prato até hoje. Graças a Deus, galera. Valeu. Falou. Fui.